Olá! Eu sou o Felipe Neto, bem-vindo para mais um... Fala que eu te escuto! Felipe! Peraí, cara, acabei de falar que aqui é o Fala que eu te escuto, porque... Existe, cara, é o programa da... do pastor, do evangélico. Você falou que existe no seu canal. Não. Que é, Bruno? Você tá gravando com a luz apagada. Novidade. Tô pensando em reformular a minha equipe inteira, galera. Não faz isso, não! Se quiser emprego, estiver precisando de uma oportunidade... Entendeu? Manda currículo aí. Dá currículo pra gente que a gente vai atualizar. É, pra vocês, equipe. Entendi. É o seguinte, hoje... Bruno, sai do quadro, Bruno. Hoje... Pelo amor de Deus, Bruno. Hoje... Bruno, pelo amor de Deus, morre. Hoje... Pô, tá difícil. A gente vai ver expectativa versus realidade. O que que é isso? É quando você mira no negócio e acerta, né? É que nem ali, ó. Mirou no acerto e acertou no Bruno, no erro. Então, hoje a gente vai ver isso acontecendo ao vivasso. Vamos ver quais são os maiores vídeos de expectativa versus realidade. Eu espero que a gente se divirta bastante. Bruno. Oi. Larga. Me dá aqui. Bruno comprou reloginho novo e já tá sem prestar atenção no cacete do vídeo, pra ficar olhando o negócio do celular. Desculpa. Vai ficar sem celular também. Vai ficar sem nada. Presta atenção. Tá. Quem soltou a depe aqui? Foi o Rodrigo. Oi, filha. Oi, meu amor. Tinha que ser o Rodrigo. Vamos assistir os expectativas versus realidades. Apenas se você for mais um inscrito no canal, se inscreve no canal que eu quero chegar a 20 milhões de inscritos logo, pra poder pintar o cabelo da família Neto todo da mesma cor, tá? Se inscreve e baixa meu aplicativo, iOS ou Android. Vai lá, baixa meu app que é muito importante que você baixe. e Goiânia e Uberlândia. Que é, Bruno? Eu tô feliz! Por quê, Bruno? Porque toda vez que tem Felipe Neto MegaFest eu fico muito feliz. Goiânia e Uberlândia. É agora, sábado e domingo. Vai lá, felipenetomegafest.com.br, o link tá no topo da descrição. Compra seu ingresso. Vamos assistir expectativa versus realidade. Vamos fazer o primeiro exemplo pra vocês entenderem o que que é, tá? Olha só. Ó o rapaz na moto. Olha só, olha, olha pra ele. Olha pra ele. Ah, mas eu torço pra cair. Eu torço pra cair. Mas isso é um esporte, Felipe? Não é não. Não, não, não. Não é diferente. Quando o cara erra o salto com vara, ele cai no colchão aqui. Olha só pra isso. Quem foi o primeiro idiota que chegou e falou assim, Eu tenho uma moto e eu tenho uma montanha de pedras. Eu tenho que... eu já sei. Por que não? É a empresa que fabrica os amortecedores. Pelo amor de Deus. Aí vamos ver. Esse foi expectativa. Correto? Olha lá. Olha que gênio. Olha o gênio. Brilhante. O cara é incrível. Realmente impressionante. Alguém dá uma medalha pra ele. Agora vamos pra realidade. Seria o quê? Se eu ou o Bruno tentássemos. Queira que se fosse eu, a moto já teria quebrado. Ele não consegue repetir isso. Mano, isso é muito maravilhoso. O cara tá fazendo um monte de pedra e agulha. O cara aqui só precisa... Vai! Entenderam, né? Essa é a dinâmica do vídeo de hoje. Vambora. Gostou? Já deixa o like aqui no vídeo. Deixa seu like. Vamos lá. Que isso, mano? Que mina louca! Ô, tia! Não faz isso não, tia! Você vai morrer! Que tipo de exercício é esse, gente? É o melhor do mundo! Isso é muito divertido! Bruno, você não ia conseguir ficar nem uma esteira em pé com ela parada. Tá, eu quero ver qual é a realidade. Essa é a expectativa. Eu quero ver a realidade. Essa é a realidade. Esse é o Bruno! Que que a tia tá tentando? Ah, mano, eu fico pasmo até onde vai o ser humano. Porque assim, ela só precisava andar na esteira. Ela não tava nem na velocidade de corrida. Anda, tia! Anda na esteira, não. Projetou a taça na... Nossa! Vamos pro próximo! Expectativa! Uau! 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 Pra você criança que não sabe o que é, esse jogo se chama Jenga. É um jogo que você precisa tirar os pedaços de madeira sem derrubar a pilha. E a mina é, tipo, genial. Olha isso! Que isso? Que isso, filha! Mano, vai pra televisão! Que isso? Agora, vamos para a realidade. É muito errado eu rir disso, cara. É muito... Mano, eu não tenho culpa. O moleque, tipo, ele não tem reflexo, tá ligado? Sabe pessoa que não tem reflexo? Você taca uma bola nela e ela, tipo, bate na cara e ela... Esse moleque, olha só! Tá caindo! Tá caindo! Filho, olha! Pra cima! Olha! Pra cima, querido! Bota a mão na frente! Não. Felipe, você não viu que a mina empurrou ele? Mas não importa, o moleque não tem reflexo, Bruno. Mas você não tava esperando... É a mesma coisa que eu te empurrar quando você tava fazendo o negócio. Você ia estar... Não importa. Ó, coitado do moleque. Tadinho. Vai ficar com o nariz de batata, ó lá. Expectativa! Ah, isso é outra coisa que me dá uma agonia, mano. Você vai morrer, cara. Você vai cair daí, você vai falecer, cara. Você vai ter falência múltipla dos órgãos. Pelo amor de Deus, para! 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 Olha a curva! Olha a curva! Ô, senhor! Mano, se ele não olha a curva, se ele não para, ele vira peixe. Olha ali! Ele vira comida de peixe. Nossa, ainda tem carro... Meu Deus do céu. Realidade. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá. Ó, 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 ó... Ei! No carro da polícia. Isso é o que é o mais impressionante. Expectativa. Uou! Realidade. Mano, tá bem. Desde quando o John Lennon sabe dar mortal, velho? Olha o John Lennon achando que tem... Aaaah, meu Deus! Eu adoro esses vídeos. Expectativa no levantamento de peso. Uou! 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 Vem, monstro! Que isso! Olha isso, o cara tá apagando, ó lá, lá, lá. Ele não tem mais força pra ficar em pé, mano. Olha isso. Realidade. Isso é sacanagem, cara. Coitado. Isso é o quê? Uma queda de pressão absurda, né? Puxa o sangue deve, sei lá, faltar no cérebro. Mas tem que faltar um pouco de sangue no cérebro, porque vamos combinar. Mas... Ferrou, já vou ser xingado por uma galera. É piada! É brincadeira! Falta sangue no meu cérebro. Eu sou o mais retardado de todos, tá? Felipe! Que? Eu duvido que tu consegui me levantar. Eu também, Bruno. Vamos tentar! Não, isso não foi um desafio que me animou, Bruno. Eu tenho amor às minhas costas. Vamos lá. Ó. Uou! Que é isso, mano? Melhor que o John Lennon lá, hein? Que é isso, velho? Nossa, que raiva desse cara, mano. O melhor é o grito, cara. Olha isso, velho. Vai! Ele virou Chewbacca! Vai, expectativa! Que isso, mano? O cara é o rei do quadriciclo. Jesus! Parabéns! Muito bom, cara. Parabéns. Você tem um excelente dom. Todo impressionado. Vai fazer o que com isso? Vai arrasar? Vai pegar as minas? Não, não vai pegar ninguém. Realidade. Um mascote pilotando um minibugi. Êêêê! Ai, mano. Pro estádio inteiro ver. Que sensacional. Nossa, olha o corpo do maluco. Que isso? Uou! Caraca! Agora vamos pra realidade. Uau! Ainda é a expectativa. Agora é a realidade. Vai! Eu preciso ver isso de novo. Vai, Aurélio! É... Ai, mano, a coluna dele, sério. Ai... É. Tô ótimo, querido. Olha a expectativa. Olha o pessoal do Slackline. Isso eu já fiz aqui em cima da piscina e mandei muito bem. Pra quem não viu o canal dos Irmãos Neto, vai lá. Vou deixar o link na descrição. Slackline na piscina no canal dos Irmãos Neto. Assiste depois. Tá no link na descrição. Agora a realidade. Entendeu. Me respeita, que eu sou excelente. Jet ski dentro da piscina. Tá aí, esse é... o que pode dar errado, né? Que isso, querido? Que isso, irmão? Que isso, mano? Nada, porque o cara é muito bom. Caraca, tá, mas qual vai ser a realidade disso? Vamos ver a realidade. Quem se ferrou foi o câmera, não foi o cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente. Vai, maninho da bike, vai. Olha a expectativa, olha só. Opa, tudo bom, querido? Que isso, cê só podia levantar essa calça, né? Pra que que eu preciso ficar vendo sua cueca enquanto cê faz manobra na bike? Ah, isso aí eu também faço, pô. Isso é mole. Eu faço, tranquilo. Tranquilamente. Vamos pra realidade, realidade. Vai, moleque. Vai, moleque. Mostra, me dá orgulho pra tua mãe. Ah, eu acho que ele mandou bem. Olha a cara dele. A cara dele. Don't move, don't move. Olha isso. De novo esses caras andando mortal de jet ski. Não tem nada melhor pra fazer não, irmão. Vai plantar uma árvore. Vai cozinhar um macarrão. Não, para! 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 Eu tô tonto de ficar olhando ele, cara. Ele é uma burra, porque ele se molhou todo. O que seria dos meus vídeos ser os comentários do Bruno, né? Neve, neve. Oh, meu Deus, eu morro de medo disso, cara. O Schumacher morreu com isso. Ai, senhoooor! Ah! 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 Eu sobrevivi. Sobrevivi. O Schumacher, eu não sei se tá vivo ou morto, né, cara? Ninguém fala, acho que ele tá em estado vegetativo e tal. Agora vamos pra realidade. Oh! Oh! Você vê que a coisa vai dar errado, porque no salto ele fala... Oh, shit! Porque ele nunca fez isso antes. Querido... É o Rodrigo! Pra quê? Pra quê? O que você tá tentando provar? Por que você tá fazendo isso, irmão? Por quê, velho? É o Rodrigo mesmo, viu? Crossfit! Agora vamos pra realidade. Ohhhh! Vai quebrar o joelho. Ai, 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 ai! Ih, morreu. Não! Não, o negro tá tudo no melão. Não, o cara vem com a... Isso é normal no crossfit. Mais um que desmaia hoje. Tranquilo. Olha, olha, olha essas pessoas, gente. Para com isso, gente. Olha a realidade. Ei, vai comer neve, maldito. É isso que tem que acontecer com quem tenta essas coisas mesmo. Mais um na neve. Ai, ai, ai. Tá achando que tá nos jogos de inverno? Pra quê que vocês ficam fazendo esses troços? Meu Deus do céu. Por quê, querido? Esse vai... Não, mas esse é a expectativa, então esse vai ficar bem. Esse vai ficar bem. Cruzes, Cristo, Senhor amado do céu. Olha a realidade. Olha a realidade. É isso que acontece se vocês tentarem, gente. Ai, olha isso. O cara que tá segurando a câmera. O cara que tá segurando a câmera tava nem mirando no cara do snowboard. Ih, vôlei, vôlei. Vôlei é legal. Expectativa. Uuuuh, salvou! Uuuuh, salvou! Uuuuh! Que que é isso? Vai porrada! Salvou de novo! Que isso, mano! Salvou também! É o Rally dos Sertões! Caraca, velho! Não acaba o ponto! Uuuuuh! O time vermelho, sério. Que pontaço. Que pontaço. Agora vamos ver a realidade. A mina defendeu com a cara! Com a cara! Olha pra isso, sério. Foca... Foca na mina daquela ali. Aquela ali. Foca naquela ali. Agora! É o momento de brilhar, querida. Mostra todo o seu treinamento pra defender cortada. Que você passou anos treinando. Anos estudando. Vai que é tua hora de brilhar! Triste, mano. E ali ela ficou. Ali ela ficou. Eu adoro esses vídeos. Expectativa e realidade. Se vocês quiserem que tenha mais. Que eu traga mais expectativa e realidade. Deixa seu like aqui no vídeo. Curte esse vídeo. E deixa aí nos comentários qual foi o que você mais gostou. Qual foi o que você mais riu. Quero muito saber. E é isso, galera. Não esquece de baixar meu aplicativo na Apple Store ou no Google Play. E assiste esse outro vídeo aqui. Vai lá! Vai comprar ingresso pro meu espetáculo! Goiânia, Uberlândia e Santos e Campinas. E muitos outros lugares. Link tá no topo da descrição. Compre o ingresso pra você não ficar de fora da Felipe Neto MegaFest. Um beijo na teta esquerda. Tchau!